Vamos agora com ela, Dóris Palma da Somar Meteorologia aqui com a gente. Dóris, depois de todo esse panorama, a gente acabou de falar há pouco, a Ministra da Agricultura embarcando neste momento para o Fenas, em Minas Gerais, onde daqui a pouco se reúne com importantes lideranças do setor cafeiro, claro, para conferir aí as perdas de perto nas lavouras de café, inclusive que a gente detalhou aqui bastante ontem, no início do programa também, e hoje, claro, chamando a atenção do governo quanto a isso, porque se a gente fala em estimativa de perda de 7 milhões de sacas de café, é muita coisa, é muita atenção e como a gente havia até mencionado antes, ontem também, que quando o produtor na bienalidade positiva, na safra passada, teve uma renda muito positiva, teve uma safra também boa, qualidade do grão bom, ele, claro, se encontrou no momento de fazer a renovação aí de algumas lavouras, de algumas áreas de café e aí veio essa ocorrência neste momento e só uma ressalva, né, que vocês se lembram também que na época de florada, no ano passado, em várias regiões ali no sudeste, né, principalmente Minas Gerais, aí áreas produtoras, sofreram também com a estiagem, estresse hídrico nas lavouras de café também. Dóris, depois desse panorama, o que a gente tem então para hoje? Bom dia, Renata, bom dia a todos que nos assistem. Realmente uma situação que vem preocupando bastante, essas condições de tempo e de clima vem prejudicando bastante diversos agricultores e agora a previsão ainda indica uma forte onda de frio alcançando boa parte da região sul, agora também sudeste, centro-oeste no finalzinho do mês, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Para hoje a gente ainda tem predomínio de tempo seco, ensolarado, sem previsão de chuva na maior parte do Brasil, com previsão de chuva restrita somente algumas áreas do litoral nordestino e extremo norte do país. E essa chuva que cai no litoral da região nordeste é muito importante para culturas como cana-de-açúcar, um bom desenvolvimento dessas lavouras sobre a zona da mata nordestina. Nas demais áreas, nada de chuva, tempo seco e temperaturas em elevação. A máxima é de 27 graus em Porto Alegre hoje, 32 em Campo Grande e 26 graus em São Paulo. Nesses próximos dias a gente destaca justamente esse rápido aumento nas temperaturas. Teremos máximas ultrapassando a casa dos 30 graus sobre boa parte do estado de São Paulo. Então, começamos a semana com temperaturas negativas aqui no estado, próximas aos 0 graus e vamos terminar a semana com máximas ultrapassando os 30 graus, um grande contraste térmico. Não só em São Paulo, mas também em áreas de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também sobre o estado do Paraná, registrarão um rápido aumento nas temperaturas entre sábado e domingo. O que ajuda bastante é aquelas culturas em fase de desenvolvimento e maturação que tiveram esse processo atrapalhado por conta desse frio mais intenso no início da semana. Então, esse calor um pouco mais intenso que vai durar entre sábado, domingo, segunda e também ao longo da próxima terça-feira, acelera esse processo de maturação de algumas culturas que tiveram esse fator prejudicado no início dessa semana. Mas, em relação à previsão de chuva, uma nova frente fria alcança a região sul do Brasil entre segunda e terça-feira da próxima semana. Por isso, tem previsão de chuva desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina até o estado do Paraná. Os acumulados não são tão elevados. Ficarão na casa dos 20 milímetros, mas essa chuva é muito importante para as lavouras de trigo do Rio Grande do Sul e para melhorar um pouco a qualidade do solo. Tem previsão de chuva também aqui na região sudeste do Brasil, principalmente entre terça, quarta e quarta-feira da próxima semana. Previsão de chuva em toda a região centro-leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e áreas da região sul e zona da Mata de Minas Gerais, com volumes que também ficarão na casa dos 20 milímetros. rios, mas depois que essa frente fria passar, depois que a chuva for embora, ainda tem previsão para frio intenso, alcançando boa parte da região sul do Brasil. Então, na retaguarda dessa frente fria, uma nova massa de ar frio avança, despeitando novamente as temperaturas. A mínima gira em torno do zero grau sobre boa parte do Rio Grande do Sul e temperaturas negativas novamente poderão ser registradas entre o Paraná e Santa Catarina. E, inclusive, no dia 29, a gente está focando bastante na geada, mas tem previsão até mesmo de neve em áreas da região sul do Paraná, região central e serra de Santa Catarina e também na serra do Rio Grande do Sul. Então, previsão de neve no dia 29 e geada ampla nas demais áreas da região sul do país. Os modelos meteorológicos, as novas atualizações, indicaram até mesmo um frio mais intenso sobre diversas áreas da região sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, eles expandiram um pouco mais essa previsão de frio na virada do mês. temperaturas entre 0 a 2 graus poderão ser registradas novamente no estado de São Paulo, inclusive em áreas de cana-de-açúcar, batata e hortaliças aqui do estado. Então, novamente, não se descarta a chance para geada mais ampla sobre boa parte de São Paulo e também em Minas Gerais. Essas áreas mais em roxo do mapa indicam novamente temperaturas abaixo dos 4 graus e previsão de geada, especialmente entre os dias 29 e 30 de julho. Na região centro-oeste do Brasil, áreas produtoras de milho novamente terão condição para geada, com temperaturas que ficam abaixo dos 3 graus sobre boa parte do estado. E essa geada também pode atingir até mesmo algumas áreas do sul do estado de Goiás, mas de forma bem menos intensa e de forma bem menos ampla. Mas o que se sabe é, entre os dias 29, 30 e 31 de julho, a chegada de uma nova onda de frio novamente vai derrubar as temperaturas e trazer condição de geada ampla entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e também nos três estados da região sul. Renata? Está certo, então, muito obrigada pela essa alerta, né? A gente, claro, fica torcendo para que as temperaturas subam aí um pouco mais, mas como a gente tem visto aí e a gente já tinha dado essa ampliação bastante assertiva das últimas vezes, tanto na ocorrência da primeira geada quanto a recente agora, então a gente tem que ficar atento principalmente aos dias 29, 30 ali, fim do mês, últimos três dias nas regiões. Três estados do sul, agora ampliação para São Paulo, Minas Gerais e também áreas ali de Goiás. Vamos ficar atentos aí, claro, para proteger, né? Tentar de alguma forma as nossas lavouras e que a gente, infelizmente, já tem essas perdas irreversíveis para várias culturas, em especial café e milho, né? E aí a gente vai ter um novo boletim da Conab que com certeza deve trazer para baixo toda essa questão de estimativa de safra. atenção aí, olhos voltados no radar para a próxima semana. Obrigada, Dóris, excelente fim de semana para você. Obrigada, eu, Renata. Até semana que vem. Até semana que vem. E aí